Olá, muito boa tarde. No programa de hoje, escalamos uma das mais jovens e um dos mais experientes atletas brasileiros de escalada e montanhismo. Novo basquete, projeto busca desenvolver a modalidade no estado. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. TV Esportes está começando. Boa tarde. Muita adrenalina e velocidade nas pistas de corrida do estado, reunindo os principais pilotos do Brasil neste final de semana. Em Viamão, tem as tradicionais 12 horas de Toramã. Em Nova Santa Rita, o autódromo do Veloparque cedia a grande final da Endurance Brasil. Mais automobilismo você confere agora nos destaques da semana. O piloto de Novo Hamburgo, Arthur Leist, encerrou a temporada 2020 da Stocklight em quinto lugar na classificação geral, mas com o vice-campeonato da Rocky Competição de Estreantes da Stock. Financiado pelo projeto Acelerando para Vencer, da Lei de Incentivo ao Esporte, o piloto do carro 81 da Motortec Motorsport chegou em sexto na última prova, domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Motociclismo. Gaúcho de Bento Gonçalves, Pedro Sampaio garantiu o vice-campeonato na Superbike Pro na última prova da temporada realizada no Autódromo de Potenza, em Lima Duarte, em Minas Gerais. Recebendo a bandeirada em segundo lugar, o piloto da Honda Racing chegou aos 126 pontos, posição em que não pode mais ser alcançado. A competição é a mais importante da SBK Brasil. Pilotos da Serra Gaúcha conquistaram três pódios na classificação final do Campeonato Brasileiro de Enduro. Eles foram premiados após a etapa final da competição em Marzagão, Goiás. Na categoria E45, Luciano Froze chegou ao vice-campeonato. O China, como é conhecido, é natural de Farrupilha, mesma cidade de Roberto Teodoro, o Tinho, quarto colocado na categoria E3. Em terceiro, Gustavo Pelin, de Caxias do Sul. O brasileiro de Enduro teve 12 etapas disputadas em cinco provas em 2020, Itapema Penha e Rio Negrinho, em Santa Catarina, Marzagão e Santa Cruz de Goiás. Troféu Brasil de Atletismo 2020 Sem medalha de ouro, competidores da SUGIP e da Associação Passo Fundense de Atletismo foram os nomes gaúchos na competição mais importante na modalidade no país, encerrado no último domingo. Nas raias do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo, os fundistas da APA, Simone Ponte Ferraz e Guilherme Kurtz, conquistaram dois pódios cada um. Ele chegou em segundo lugar nos 1.500 metros e em terceiro nos 800 metros rasos. Ela ficou com a prata nos 3.000 metros com obstáculos e bronze nos 5.000 metros. Pela SOGIPA, Viviane Mev garantiu a prata no lançamento de martelo. O arremesso atingiu 59,86 metros, novo recorde estadual para a prova. No salto em distância, Samori Uiki obteve a marca de 7,93 metros, conquistando o vice-campeonato. E teve pódio no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, encerrado no último domingo no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Destaque para a mesa tenista Vitória Strasburger, com medalha de ouro individual em duas categorias, infantil e juvenil, e outra por equipes, ao lado de Sabrina Moshan e Bianca Klein, na seleção gaúcha. Na classe juvenil de clubes, Vitória e a equipe sojipana ficaram com a prata, ao serem derrotadas por 3 a 2 pelas irmãs Tainara e Thais Tanaka, da Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira, a ASEM, de Ivoti. Entre os meninos, Murilo Bandeira, João Model e Pedro Camargo da Sogipa aplicaram 3 a 2 no Fluminense e ficaram com o ouro no juvenil masculino. Também subiram no pódio o campeão Edinaldo Souza e Luiz Pitim, terceiro colocado na Veterano 70, categoria em que a dupla também fatorou o bronze nas competições por clubes e pela seleção estadual, ao lado de João Irigoyen. Mauro Lohr, Marco Bandeira e Jaime Miller, da categoria Veterano 60, da Sogipa, também terminaram em terceiro. Futebol virtual. Gregório Correia, de Viamão, e Higner Souza, de Bagé, foram os grandes campeões do circuito Sesc da modalidade nas plataformas FIFA e Pro Evolution Soccer 2020. Pelo PES, o Juventus, de Higner, superou o Liverpool de Henry Cowan, de Cachoeira, por 5 a 1 no final do PES. Já a final do Campeonato de Futebol Virtual FIFA 2020 foi disputada em casa. Comandando o Manchester City, Gregório derrotou por 1 a 0 o Bayern Munich, conduzido pelo próprio irmão Felipe Correia, ambos de Viamão. Cada plataforma reuniu cerca de 30 jogadores em até 14 etapas disputadas desde maio em mais de 30 municípios, consumindo 190 horas de jogos. O Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional confirmou oficialmente as provas de escalada esportiva nos Jogos de Paris 2024. As disputas serão realizadas com provas nas modalidades de velocidade, ballering e dificuldade combinados. O número de atletas passará de 40 para 68 participantes. Bom, vamos seguir falando de escalada esportiva, esportiva, com a vice-campeã brasileira juvenil, entre outros títulos estaduais, nacionais. Uma das mais jovens, bem-sucedidas, atletas da modalidade do país, a Amanda Criuscoli. Boa tarde, obrigado pela tua atenção, gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Tu tá com 14 anos de idade, né? Isso, 14. Quantos anos já tu pratica escalada? Então, eu comecei a escalar, assim, mais como brincadeira, com 3 anos, porque os meus pais, eles se conheceram escalando, praticamente. Quem são os teus pais, primeiramente? É o Davis, que tá aqui comigo, e a Fabiane, que tá em casa, mas não veio. Eles se conheceram escalando, basicamente, e levaram como hobby. E aí, quando eu nasci, eles não deixaram de fazer, minha mãe escalou até, grávida, até uns 5 meses. E aí, depois que ela parou, enfim, e aí, eles colocaram no esporte com 3 anos, mas eles começaram a me levar pra rocha, pra natureza, com 3 meses. E aí, com 6 anos, que eu comecei a fazer escalada profissionalmente. E, com 8 anos, eu participei do meu primeiro campeonato. E, com 9 anos, eu fiz meu primeiro, realizei meu primeiro recorde. Na escalada de rocha, escalada de montanhismo, digamos assim. Tu já foi, tu é vice-campeã, atual vice-campeã brasileira de escaladas, mas tem várias diferenças aí, né? Não só escalada, tem escalada boulder, mas tem outras escaladas. E tu também participou, assistiu do Pan-Americano. Isso. E tu foste em sexto lugar, é isso? É, em uma das modalidades eu fiquei em sexto, e em outra eu fiquei em sétimo. Foram bem parecidas as colocações. Então, a escalada tem várias modalidades, que a gente chama, né? É um esporte, mas tem 3 modalidades, que são 3 formas diferentes de realizar a escalada. Tem a via, que acho que é a que tá aparecendo, que é a escalada longa. Ela tem, normalmente em campeonato, no máximo 15 metros. E na rocha pode ter até 30, que é a escalada esportiva de via. E é uma das modalidades, essa eu fiquei em sétimo no Pan-Americano, e sou vice-campeã nessa modalidade no Brasil. Tem a modalidade que é o boulder, que a gente chama, que ela é menor. Ela vai no máximo 5 metros, tanto na rocha quanto em campeonato. E essa a gente não usa aqueles equipamentos de segurança, como a corda, como a cadeirinha que fica aqui. A gente usa só a sapatilha, né? O sapato pré-escalada. E o magnésio, que também é usado na ginástica artística, também usa. E aí, o que tem de proteção são colchões embaixo, que é bem legal. Daí são 5 metros, então se cai no colchão é tranquilo. E nessa modalidade eu fiquei em sexto, no Pan-Americano e no Brasileiro eu sou fisca-pia também. E aí tem uma última modalidade que saiu faz pouco tempo, ela é uma modalidade nova, que é o Speed. Que é uma escalada de 15 metros, também que nem havia, só que ela é padrão. Ela é padronizada, ela foi desenhada e ela é oficial. Então todos os campeonatos têm que ter a mesma parede, com o mesmo desenho. E aí a gente faz ela, tenta fazer rápido, né? A tradução do Speed para o português seria velocidade, né? Então a gente tem que fazer o mais rápido possível. E aí tem recorde de gente fazendo parede de 15 metros em 6 segundos. É muito, muito rápido. Então é uma sequência que todo mundo tem a mesma, porque é padronizada. Então eles treinam muito e tentam fazer essa velocidade. E aí chega no campeonato, é bem legal desistir porque é muito rápido. Então tu só vê a pessoa indo muito, muito rápido, é uma loucura. A galera enlouquece, é bem legal. E essa modalidade, eu não lembro bem que colocação eu fiquei no Pan-Americano. Mas eu acredito que tenha ficado em décimo, alguma coisa assim. Como é que funcionou a tua rotina de treinamentos? Até mesmo esse período de pandemia, de Covid-19, como é que aconteceu os seus treinamentos? Então, no começo da pandemia foi bem complicado, porque fechou tudo, né? Principalmente aqui na Rio Grande do Sul, fechou completamente. Então eu tive que me virar um pouco em casa, fazendo treinamento físico, né? Só tipo, que nem academia, assim, né? Fazendo exercício abdominal, essas coisas mais concentradas. E depois que começou a abrir, que eu voltei a treinar. E eu treino a modalidade de boulder, que é a parede que a gente tem aqui melhor, assim, né? Recentemente a gente começou a ter outras paredes com outras modalidades aqui. Seria a de via, que é a longa e a de speed. E eu separo durante a semana, assim, eu treino boulder duas vezes por semana. E a de speed, que é a rápida, duas vezes por semana também. Eu treino segunda e quarta, um, terça e quinta, outro. E no final de semana a gente sempre vai, pelo menos um dia na rocha, escalar em rocha. Quais perspectivas, assim, tuas no esporte e 2021 competições? O que está previsto para encerrar? Eu tenho a ideia ano que vem, eu estou treinando cada vez mais, porque, enfim, estou treinando cada vez mais para chegar melhor nos campeonatos. Esse ano foi incrível para mim, considerando a pandemia e também não considerando a pandemia, eu tive um dos melhores resultados. E ano que vem eu sei que eu posso ir muito além, então eu estou treinando o máximo que eu posso para chegar bem nos campeonatos. Eu tenho o sonho de ir para campeonato fora com o time, eu fui uma vez. E foi incrível, assim, quero ir de novo, ano que vem vai ter campeonatos mundiais, esse ano foi cancelado, não teve. Mas eu queria muito conseguir treinar e ir bem nos brasileiros para ir para esses campeonatos junto com o time. E a ideia é ano que vem estar vendo a escalada nas Olimpíadas, né? Amanda Crioscoli, escaladora, olha, agradecemos sua gentileza aqui. Obrigado, Amanda. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu. Enquanto a gente se despede da Amanda, a gente te confere algumas belas imagens da Amanda praticando montanhismo. Depois a gente segue falando de escalada com o Luiz Coni. Música 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 Bom, depois aí dessas belas imagens de esporte, natureza, a gente segue falando de escalada ao ar livre, montanhismo. Agora com o Luiz Coni, que é um dos principais nomes gaúchos da modalidade, com 47 anos de experiência, escalando aí um dos maiores picos brasileiros e mundiais. Boa tarde, Luiz Coni. Obrigado pela tua gentileza estar aqui conosco. Prazer, obrigado. Da mesma forma, é um prazer, um privilégio poder estar aqui. Contar um pouco aí desse esporte. Bom, a gente falou com a Amanda agora, já escalaste com ela montanhismo? A gente já escalou junto sim, em algumas oportunidades. E é uma pessoa que já está com uma boa caminhada, assim, né? Considerando aí o tempo que ela já pratica e isso é legal. Começaste tão jovem quanto a Amanda, né? Fazendo esse esporte. Sim, eu comecei a acompanhar meu pai, um dos pioneiros aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu comecei com ele e lembro, assim, vagamente, né? De que aos cinco anos de idade a gente já ia junto subir alguns picos aí do estado. Mas foi só aos nove anos, depois de quatro anos aí de muita busca, dedicação e tentativas, né? Porque eu pedia pra subir e não deixava, ele considerava que era perigoso e tal. Então, depois de muita insistência, aos nove anos de idade, ele me permitiu fazer a minha primeira escalada oficial. E desde então eu não parei mais, né? Já sofreste algum perigo, já? Algo que te assustou, assim, de uma maneira? Sim. A prática e o risco estão muito próximos, assim. E com certeza, assim, já passei por alguns perrengues, algumas situações aí que me deixaram assustado, né? Que eu tive que tomar decisões, que eu tive que abdicar de um projeto, de um sucesso, tive que voltar atrás. Então, isso faz parte, né? A gente tem que voltar pra ir novamente lá em outro momento. E a gente tá sempre circulando por situações que nos comprometem, né? Compromete a vida da gente, compromete a vida de outros escaladores, né? Principalmente quando a gente tá num ambiente de natureza, né? Hoje em dia, dentro de um ginásio, existem riscos, mas eles são mais preparados, mais calculados, a gente pode pensar, né? Agora, na natureza, não. Na natureza, a gente tá à mercê das condições que são, né? O equipamento que vocês utilizam, ele garante a segurança ou uma certa segurança nesses momentos das escaladas, do mutaísmo? Com certeza, mas eu não diria que apenas o equipamento, ele promove a segurança necessária pra te fazer o esporte bem. Vamos pensar assim, né? Porque se tu tem um excelente equipamento, tu investe num equipamento adequado, certificado e tal, mas tu não tem a habilidade, tu não tem o conhecimento pra utilizar esse equipamento, tu tá correndo risco, né? Como qualquer coisa, né? Agora, precisa ter curso. Precisa ter curso, precisa ter prática, tu precisa passar por um processo de qualificação e prática. Não, esporte caro? Não, eu acho que assim, considerando outros esportes, a escalada em si, a escalada esportiva em particular, não é um esporte que tem um custo muito elevado. Vamos considerar aí agora a Amanda, né? A gente conversou com ela, né? É uma atleta que tá se dedicando às competições e tal, ela precisa treinar e tal, daí a gente começa a ter um custo um pouco mais elevado pra te poder ter um desempenho, uma performance boa, né? Então, o custo, ele se torna mais caro por viagem, por te poder ampliar e ter o leque de possibilidades pra trabalhar a performance. Mas é um esporte que tem um custo baixo, assim, considerar o equipamento básico necessário, né? Uma corda, uma cadeirinha, algumas peças metálicas, freios, mosquetões e uma boa sapatilha já te dá aí possibilidade de ir pra pedra e sair escalando. Tu tem que treinar assim, né? Porque exige força, né? Tu tem que trabalhar posicionamento, equilíbrio na pedra ou na parede de escalada artificial e mental também, porque mesmo tu não estando muito alto, né? Porque medo faz parte. Medo inerente, né? Então, tu tem que administrar o medo, ele não vai deixar de existir. Claro. E a Associação Gaúcho de Montanhês, o que tu criaste? A associação é um sonho, sim, né? Um sonho que foi criado há praticamente 20 anos atrás, com o desejo de compartilhar experiências, compatibilizar possibilidades, né? Então, a associação, a Gêmea, ela existe desde o ano de 2000, foi idealizada em 99, né? Eu e mais um grupo de escaladores, num momento em que os clubes antigos, os clubes anteriores tinham fechado as suas portas, digamos assim, né? E a gente não queria, a gente queria manter o esporte em alta, a gente sempre apostou muito nisso, é um sonho antigo, né? Fazer o esporte crescer. Então, no sentido de divulgar e de ter uma base no estado do Rio Grande do Sul, a gente resolveu criar a Associação Gaúcho de Montanhês, a Gêmea. Qual o trabalho que ela faz? Qual o trabalho junto, só, claro, fomentar o esporte, né? Fomentar, buscando, assim, difundir, difundir a prática, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E aí, a Gêmea, ela tem vários vieses, assim, né? E no decorrer do nosso funcionamento, a Gêmea, ela resolveu e percebeu que precisava ampliar o seu leque de associados. E um dos meios que a gente identificou, assim, de aumentar o leque de associados foi criando uma parede escalada. Olhando aí para as competições de escalada esportiva, porque é mais fácil, né? Tu escalar numa academia do que tu para pedra, tem menos riscos, é mais barato, enfim. Assim, olhando para esses critérios, a gente, não, então eu acho que aí está um nicho, né? Um caminho para que a gente possa angariar os associados e a partir, então, da academia de escalada, ou do muro de escalada, eles podem, a partir de um curso, seguir para pedra. Existe limite de idade? Meu sonho é, sabe que sonhos são mutáveis, né? Eu sonhava até há pouco tempo atrás de escalar pelo menos até os 70 anos de idade. Hoje eu já estou olhando lá perto dos 80, assim, se eu conseguir chegar aos 75, já consegui ampliar. Show de bola. Esse caminho, né? Mas não tem idade, não tem idade, está aberto a todos os públicos. Evidentemente que tu tem que se preparar, né? Com certeza. Luiz Conil Motain, esse escalador, também junto aí da Associação Gaúcha de Motainismo, a AGM. Obrigado pela tua atenção, gentileza com a gente e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, boa tarde a todos. Foi um privilégio poder estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. Sem dúvida. Obrigado, privilégio é nosso. Pração. TV Esportes faz agora um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco com basquete e agenda esportiva. Estamos de volta com o TV Esportes, que fala agora de futebol. O Grêmio perdeu de 4 a 1 do Santos, quarta-feira na Vila Belmiro. Está fora da Libertadores da América 2020. Mais futebol você acompanha na agenda do TV Esportes. Grêmio Esportes Recife abrem neste sábado a 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Logo mais às 7 da noite, o Tricolor busca retomar um lugar no G4, que perdeu ao ficar no 0x0 com o Goiás no último final de semana em Goiânia. Com o empate, a equipe gaúcha caiu para a quinta colocação e a de Goiânia deixou a lanterna. A última posição na tabela agora é do Botafogo, que levou 2 a 1 do Inter no sábado em Porto Alegre. De volta à zona de classificação, os colorados têm pela frente o Palmeiras na luta pelo terceiro lugar neste sábado, às 9 da noite. Série B Pela 30ª rodada da competição, o Brasil de Pelotas enfrenta o Paraná Clube nesta segunda-feira, 5 e meia da tarde, em Curitiba. Na terça, também tem confronto entre gaúchos e paranaenses. Juventude e Operário jogam às 4 da tarde no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa. Brasileirão Série C Neste domingo, 8 da noite, o Ipiranga recebe em casa a equipe do Londrina, em jogo válido pela segunda rodada da segunda fase da competição. No último domingo, a derrota por 2 a 1 para o Paissandu deixou o time de Erechim em último na sua chave. E pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D, o São Luís tem jogo de ida em casa contra o Aparacidense de Goiás, amanhã às 5 da tarde. A representação de Ijuí garantiu sua classificação ao aplicar 2 a 0 no Cabo Friense domingo passado. Mais cedo, o Caxias devolveu o placar do primeiro jogo contra o Mirassol, mas levou 3 a 0 nos pênaltis e deixou a competição mais cedo. Novo Basquete Brasil Amanhã, 1 da tarde, o Caxias Basquete enfrenta em casa o time do Campo Mourão, do Paraná. Na terça, a equipe da Serra sofreu sua nona derrota na competição diante do Franca em São Paulo. Única equipe gaúcha a disputar o campeonato mais importante na modalidade no Brasil, o Caxias Basquete não vem tendo vida fácil no NBB. É o último colocado entre as 16 equipes. Bom, e a gente vai continuar falando de basquete. Quem conversa conosco aqui é o Anderson Winter, que já jogou basquete há muito tempo e agora tem um projeto que, sem dúvida, vai tentar dar uma ajuda a revitalizar o esporte aqui em Porto Alegre, também no estado. Boa tarde, Anderson. Tudo bem? Obrigado. Boa tarde lá. Boa tarde, tudo bom? Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui para poder falar sobre esse esporte que ele já teve seus tempos de glória e agora a gente está tentando fazer com que ele volte a ter um cenário relevante aqui no estado. O Caxias, seu único time, né? Isso, até o Caxias voltou agora, esse ano, para o NBB, ele estava dois anos fora. Por questão de patrocínio, uma empresa de fora veio e acreditou no projeto e injetou dinheiro para eles garantirem a vaga, porque se eles não participassem esse ano, eles pediriam todo o investimento que eles fizeram para entrar na liga. Então, é importante para o basquete do Rio Grande do Sul, o Caxias ter voltado. É um começo de trabalho, no meio de uma pandemia, contra times que, querendo ou não, ao redor do Brasil já estão mais estruturados, então é normal esse primeiro ano ser um pouco mais fraco, para depois ele voltar a se estruturar. Porque o último ano do Caxias, antes dele parar, por questão de investimento, ele foi sensação. Ele chegou nos playoffs, ele chegou em quinto lugar, se eu não me engano. Mas, então, a ideia é voltar e isso que a gente estava comentando antes é a gente criar ídolos para as crianças e para os menores, que hoje a NBA já fornece isso, com o aumento da transmissão. Mas que falta aqui no Brasil um jogador que seja visto, idolatrado e que as crianças queiram praticar e ser que nem ele. Como é que foi a tua trajetória? Eu comecei a jogar com em torno de 10 anos, mais ou menos, no clube, comecei a jogar no Lindóia Tênis Clube, jogava com o Marcelo Gomes, que foi árbitro, apitou mundial de basquete e coisas assim. E lá a gente começou, ele começava trabalhando esse senso de equipe, de formação de, não só do esporte, mas de formação de cidadãos, formação de pessoas. E nós fomos campeões municipais de Porto Alegre e aí com isso eu fui jogar na Sojipa. E na Sojipa eu tive a oportunidade de jogar campeonatos estaduais e outros campeonatos que os clubes participam, né? Daí estava jogando junto com o Gustavo, Gustavo Cantarelli, o gaúcho, que é uma referência, ele foi vice-campeão brasileiro pelo Pony Corinthians. Como é esse projeto? Como é que surgiu essa ideia? O que ele vai ser, esse projeto? Estás à frente, na linha da frente? O Dunk Park é um complexo esportivo de 2.500 metros quadrados, exclusivo para a prática de basquete. Junto dele nós temos um Sports Bar, que vai ser uma parte de transmissão de jogos, vai passar NBB, vai passar NBA, para a gente criar esse senso de comunidade e fazer com que as pessoas comecem a consumir e pegar gosto por esse esporte. A gente vai ter desde escolinhas para crianças a partir de 6 anos até 18 anos e formação de equipes. Hoje todos os campeonatos amadores de Porto Alegre, os mais importantes, que são mais estruturados, vão ter sede lá no Dunk Park. Vão jogar, vão ter jogos, etapas semanais, terças, quintas, sábados e domingos. Porque é uma coisa que não tem divulgação. Hoje as transmissões atravessam através de Facebook, YouTube, coisas assim. Mas o campeonato amador adulto de Porto Alegre é um campeonato de 20 clubes com lista de espera e que dura o ano inteiro com etapas todas as semanas. Então a gente tem muito praticante de basquete amador em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul é muito forte no esporte, mas é um esporte que tem pouco investimento. Tu vê pouca gente que jogou basquete, que curtiu basquete, depois retornar para ele. Eles normalmente vão para outros ramos. E o basquete foi muito importante para mim. Eu hoje sou empresário, sou engenheiro civil e o basquete sempre foi um sonho eu conseguir retornar para ele. Que maravilha. Vai estar localizado em Porto Alegre. Em Porto Alegre. A gente vai ficar ali no bairro Navegantes, na rua Frederico Mendes, 11h85. A partir de janeiro, pessoal. A partir de janeiro. A gente está nos últimos detalhes, montando as últimas coisas, recebendo as últimas tabelas e coisas que estão para chegar para a gente já abrir agora e começar 2021 com o pé direito nesse esporte. Bacana. Anderson Winter, obrigado pela tua gentileza e atenção com a gente aqui. Parabéns pelo projeto. Eu que agradeço o espaço e sucesso para nós. Grande abraço. TVA Esportes está chegando ao fim. Agradecemos a companhia de todos. Voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.